Escolhi a posição que você quer sentar pra mim Escolhi a posição que você quer sentar pra mim Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de coxa, você quer sentar de lado Fica de 4 com o alvo no chão, chega o momento agora bebê Toma, 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 toma Lá, segura, acelera, acelera, vá, vá, vá Toma, 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 toma Toma, 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 não para meninas Toma, 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 toma Você quer pegar o chefinho? Eu quero pegar o eu. Você quer pegar o chefinho? Eu Dano, eu quero pegar o seu. Ai, bebê, velho. Vamos se divertir, vamos se divertir, ô dalvinha, saniadinha, fica de corridor pra mim. Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Vem! Toma, 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 toma Toma swing, legal, toma swing Chegou o tsunami da cidade, brother Toma, toma, acelerou, acelerou, vá, vá Toma, 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 toma Escolhe a posição que você quer sentar pra mim Escolhe a posição que você quer sentar pra mim Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de costa, você quer sentar de quatro Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Vem! Toma, 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 toma Eu tô te vendo, B Toma, 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 toma A segunda opção, acelera, acelera, vá, vá Toma, 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 toma Swing a capa lá que vai, Vafúria! 071-8805-8590, 9221-2255, nem contrato